Olá amigos, especialmente as comunidades de Turatini e Canguçu. Acabamos de ser uma grande audiência, olha, uma representativa audiência com o secretário de transporte de Rio e Costela, que trata sobre essa questão que envolve, num primeiro momento, a manutenção da 265, RS-265, que numa extensão ali de 52 quilômetros, depois até Pinheiro Machado, mais quase 50 quilômetros. Então é uma rodovia importantíssima para o escoamento da produção. Mas o importante é dizer aqui que o Juviro Costela, nosso secretário, também informou de que o projeto de engenharia que já foi licitado, que foi contratado, que vai ser dividido em lotes, especialmente o primeiro lote de 10 quilômetros, ele espera que até o mês de maio agora possa estar concluído para a licitação. Então o Estado pretende fazer em lotes, mas o tamanho do investimento o secretário não pôde precisar, por conta que ainda espera e aguarda algumas decisões com relação à renegociação da dívida, principalmente a compensação de dívidas que o Estado tem com a União e para ver o tamanho do valor, o volume de valor que será destinado para a sua obra importante. Mas o que eu posso dizer para vocês é que a gente saiu muito animado porque a vida é assim, quem não é visto não é lembrado. E hoje eu tenho certeza, como tantas outras, os meus colegas deputados, ali o Pedro Pereira, principalmente que é ali de Canguçu, tem uma luta muito grande, mas estava representado também o Márcio Vinícius, também o Preto. É importante dizer para todos que essa luta vai continuar. Às vezes a gente não tem a resposta imediata agora, mas é importante dizer que está nos anais, está nas prioridades, só não sabemos o tamanho, o volume de valor e a quantidade de quilômetros que depois vai ser asfaltado. Mas especialmente da manutenção, o secretário diz que pretende agora, já no mês de maio, junho, ter novidades, pelo menos fazer uma melhoria, que é o que eles pediram nesse primeiro momento. Forte abraço a todos, contem conosco, nós estamos na luta há muito tempo pelos acessos municipais e pelas obras regionais. Forte abraço.